Oi gente, tudo bom com vocês? Vim aqui gravar um vídeo bem improvisadão, como eu nunca fiz Então não reparem a bagunça O pessoal lá no Instagram tinha pedido resenha desse produtinho aqui da Embeleze Que é o shampoo Vitaes pra cabelo e rosto Que é um shampoo e demaquilante Tem essa proposta aí de ser uma coisa prática pra quando você estiver tomando banho Você, tipo, chegou na festa, quer tomar banho, ainda tem que tirar e você tira a maquiagem antes Tirar no banho, mas não sai com sabonete Porque só o sabonete não serve pra tirar a maquiagem Enfim, e tem essa proposta aí E eu fiz uma resenha lá nos stories que o pessoal tinha pedido Mas eu achei tão interessante que eu decidi trazer aqui pra vocês Então, ignorem as olheiras que eu tô de TPM Eu pensar em vocês nesse momento pra vir trazer aqui é muito amor, hein? Vou deixar o takezinho aí que eu fiz, testando as coisas, né? E já volto E já volto Como vocês puderam ver aí O demaquilante funcionou muito bem Fiquei surpreendida Ele tirou... Eu fiquei com a sensação desses olhinhos, sabe? Que a gente passa pra derreter a maquiagem no rosto, pra tirar Ele tirou muito bem a máscara A máscara é a prova d'água E eu fiquei muito impressionada dele como demaquilante Inclusive no final aí Eu ainda peguei um algodãozinho com água micelar Tentei passar pra ver se é alguma coisa Saiu uma corzinha de nada Que é super normal Que a maioria dos produtos Eu sempre uso, tá? Usem também Demaquilante, né? Esse demaquilante Depois passem uma aguinha micelar Ou alguma coisa Ou sabonete mesmo, né? Que eu também gosto Pra remover as últimas impurezas Que ficaram ali Eu achei muito legal Esse shampoo Tem tecnologia micelar Tá escrito aqui Então age hidratando profundamente os fios E removendo delicadamente Maquiagens e impurezas do rosto Então ele serve muito também pra limpar o cabelo Eu quis trazer aqui logo esse vídeo Porque tô com a luz do dia ainda E tá aqui o meu cabelo Tá ainda tão pouquinho molhado atrás Mas olha, ele ficou a sensação que eu tenho É de limpo mesmo, sabe? E também eu gostei muito do cheirinho dele É bem suave, bem delicado O que é muito bom pra uma coisa Que você vai passar no rosto, né? A fórmula é vegana Livre de parabenos, petrolatos, sulfatos e silicones O que é também muito legal Dermatologicamente testado Como shampoo eu também gostei Apesar de ter ficado muito mais chocada Como demaquilante, né? Porque é uma coisa que a gente não vê aí muito O shampoo a gente testa vários Mas eu gostei bastante Achei muito interessante a proposta Essa família spa Também tem creme condicionante Que se eu não me engano é Spa Cabelo e corpo E ele funciona como hidratante aí do corpo E tem também o creme de tratamento Mas se vocês quiserem Vocês comentam aqui embaixo O que vocês quiserem que eu traga pra aqui Pra fazer resenha Se você ainda não me segue no Instagram Me segue lá Que é muito importante, tá? Não deixem de curtir e compartilhar com os amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Improvisado Porque eu lembrei de vocês Eu queria trazer isso, tá? Então vai ser um vídeo extra Essa semana aí tá bombando o canal E eu espero que vocês gostem Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Tchau, tchau.